A Madeira prepara mais uma passagem de ano memorável. O espetáculo do fogo de artifício vai ter uma duração de 8 minutos com vários postos de lançamento na Bahia e no Amfiteatro do Funchal. No Porto e ao Largo vão estar 13 navios de cruzeiro. A ocupação hoteleira está em alta, oscilando entre os 80% e os 100%. Eu estou a 100%, eu não posso me queixar. Estivemos mesmo a 100% e agora estamos a 80%. Nós estamos com uma ocupação bastante agradável, posso dizer, dentro dos níveis de 2019 até, em termos de ocupação. Estamos satisfeitos, estamos a falar à volta dos 90%. A maioria dos turistas opta por ver o fogo de artifício nos próprios hotéis que se preparam para os jantares de gala para os dias 30 e 31. Vão ser dois dias de muita animação, seguindo as regras sanitárias. A exemplo dos anos interiores, o normal jantar de gala para o dia 31. Não só o dia 31 com o fogo de artifício, que é já habitual na Madeira, como também o dia 30 para os madeirenses. E, portanto, a nossa programação não sofreu alterações. Todas as medidas de proteção estão implementadas, vão ser atualizadas de acordo com as indicações do nosso governo regional, mas está tudo programado e planeado para ser uma época e um período muito festivo. Para a noite da passagem de ano, o Funchal deverá receber milhares de pessoas para entrarem em alguns espaços de diversão fechados ou abertos, terão de apresentar um teste negativo à Covid e o certificado de vacinação. O Funchal deverá receber milhares de pessoas